E ainda é crítica a situação do Hospital Universitário e da Santa Casa de Londrina. A superlotação no pronto-socorro fez as duas unidades restringirem o atendimento. No HU havia 70 pacientes. Além dos 48 leitos disponíveis, macas foram improvisadas nos corredores. Seis pessoas estavam entubadas à espera de vaga na UTI. Quem procura atendimento de forma espontânea está sendo orientado a seguir para outro hospital. Na Santa Casa, o problema se agravou nesta tarde. O pronto-socorro, que possui apenas 4 leitos, estava com 41 pacientes. Ontem eram 30. Quatro precisam de UTI, que também está lotada. O atendimento está restrito a casos de...